Bloxbug é aquele jogo que... Bloxbug é aquele jogo que ninguém que tem Robux Bloxbug é aquele jogo que as pessoas que não tem... Oh Jesus Bloxbug é aquele jogo que as pessoas que não tem Robux quer jogar Mas não consegue, obviamente, porque não tem Robux Mas, obviamente, vai ter cópias no Roblox Então eu vou mostrar pra vocês aqui as piores cópias de Bloxbug no Roblox Então, bora pro vídeo, vai! Recome to Bloxbug Free Tô curioso pra ver o que que vai ter aqui, meus amigos Vamos ver aqui Tá falando que aqui é o Bloxbug de graça, de graça Então vamos ver aqui qual que é Tá, tá carregando Opa, parece que o Bloxbug é grátis, cara, free Nossa, tá tudo tudo 99,99, cara Tá, ai meu Deus, deixa eu... Pera aí Agora sim, tá carregando aqui os Baraganite Tá, pelo visto é o seguinte Tá tudo com 99 A gente tem tipo um edit avatar aqui Que é uma cópia barata, né Provavelmente, vamos ver aqui Isso aqui é basicamente o mapa do Bloxbug Só na hora que sem os scripts, tá Inclusive o mapa do Bloxbug Tá precisando de uma nova revitalização, né Porque tá paia demais Aqui tem a opção de doar Provavelmente pro dono continuar fazendo esses negócios aqui Que eu não sei o que que ele tá fazendo de bom Mas ok Aqui a gente tem um negócio Mas não dá pra pedir Porque tá tipo sem scripts, sem nada E é por isso que tem uma avaliação tão baixa, tá A gente tem aqui os menuzinho Que não funciona, tá É só um JPEG, pelo visto Dos menuzinho E tirando isso, é isso, tá É basicamente só tem isso É basicamente só o mapa do Bloxbug aqui O negócio de doar pra ele conseguir o Robux adoidado, né Porque ele não é best, nem nada Ele só quer Robux Não dá nem pra entrar aqui, ó Que é o lugar que você pega ele A pisa, né E aqui tá com... Meu pai amado, hein Que jogo maravilhoso, tá É isso, gente Basicamente o cara só quer Robux E ele fica usando o Bloxbug Pra obviamente enganar o pessoal Que não consegue jogar Bloxbug, né E isso aqui ele divulga os outros jogos dele É incrível, hein Então ele só tá usando a imagem do Bloxbug Porque isso aqui é só um mapa do Bloxbug Que você acha aí facilmente O vazamento do mapa pra download Depois você só upa aqui Mas como não tem script nenhum Que você não consegue jogar, obviamente, né Mas bora pro próximo Recome to Bloxbug Freeversion, vamos ver Tá, pelo visto a gente tá aqui no mapa Que não tem nada a ver com o Bloxbug Pelo visto Ou tem Sei lá o que que tá acontecendo aqui E mais uma vez Esse negócio de Robux aqui Obviamente donate, né Porque vai aparecer aqui no quadro É bonito, né Vai aparecer no quadrinho E tal Às vezes aqui é tudo Baraga Night Pra enganar vocês, tá Esse item não está vendo, hein Então lá foi cobrado a sua conta Ou seja, ele tentou me vender alguma coisa aqui E eu morri Ei, meu Deus Que maravilha de jogo, hein Que maravilha Tem como é que se dá reset Tem como é que se comprar aqui Uma MG42 Porque isso aqui obviamente engana a criança, né A criança que tem muito Robux lá Pergunta pra mãe e tal Se consegue o cartão Ela entra no mapa Eita, fala que foi um update Aí quando vai ver Não tinha update de nada Isso aqui claramente é Uma cópia barata do Bloxburg Que tenta se passar pelos Bloxburg E tenta vender alguma coisa aqui Pra enganar a criançada, né Coloca um VIP aqui enganoso Coloca umas casas aqui Pra parecer com o Bloxburg Coloca um negócio de sorvete lá O de carros aqui A academia aqui Também coloca ali a pizzaria Pra parecer tipo Ah, nossa Update novo Olha como mudou o Bloxburg Olha as casas Como estão padronizadas agora Nossa Nossa, tem todas as comidas agora Não é preciso mais comprar comida É muito legal, né Então ele só pegou os modelos Do Bloxburg aqui E o pô, tá Então não aconteceu nada demais Nesse daqui, tá Ele só pegou o modelo Baixou, obviamente Como eu falei pra vocês É fácil baixar Até o próprio, sei lá Um FM do Roblox aí Com esses modelos E eles só fizeram isso daí Que obviamente é pra aquilo, né Família Vamos enganar aí a criançada Porque assim ele consegue Comprar aqui as nossas gamepads E a gente fica rico Fácil E não faça isso, beleza Porque isso daí dá bando Roblox Mas vamos pro próximo Come to Bloxburg Free É um nome tudo genérico Bem-vindo a Bloxburg Só coloca Free E eu vou ver É assim Blox City Free Não era mais Bloxburg É Blox Free Free não City Free E é Free É de graça E ele coloca mais coisa aqui do lado Que obviamente pra quê Pra quê que será Pra enganar a criançada Ô louco Mudou o spawn Pra parecer que o jogo é novo Ali colocaram posto de gasolina Aqui colocaram negócio de sorvete Sempre mudando o spawn Obviamente E opa Os mesmos itens Do jogo anterior Que estranho E aqui as gamepads do lado De novo Pra galera comprar Basicamente Vamos ver se funciona Não funciona o carro Isso aqui provavelmente Só um roubo de outro negócio Piscina Que é aquele negócio Pra pessoa achar Obviamente Que caraca Agora tá resolvido A mesma iluminação Que tem no Bloxburg Tem isso aqui no Bloxburg Eles colocam aqui Igualzinho Isso aqui também De novo É pra enganar a criança Porque os itens não funcionam Isso aqui funciona Mas tá afundado na terra Então não funciona Tá? Não funciona Aqui tá aparecendo Isso aqui Sei lá O que que tá acontecendo aqui Só tem foto Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Quer ver? Nossa Tem que pagar Compre 14 Robux Pra tu comprar Isso aqui Se tu quiser ter um segundo andar De itens que nem funciona Tu tem que pagar 14 Robux Isso aqui Nossa Não quero nem ver Esse aqui Esse aqui é o que? Esse aqui é luxuoso Vamos ver Esse aqui Eu quero comprar Eu quero comprar Eu quero adquirir Vamos adquirir Isso aqui Vamos adquirir 20 Robux 20 Robux Por isso aqui Que tu vai usar Sei lá Nenhuma vez direito Porque não funciona Obviamente Então tu não vai conseguir Usufruir do negócio E também vai parar de funcionar Mas beleza Tipo Baratinho né Tu paga isso aqui Fácil Eu posso até fazer um vídeo Comprando esses negócios aqui Se vocês apoiarem bastante Esse vídeo Eu posso ir Sei lá Comprando um negócio aleatório Aqui nesses jogos aqui E mostrar pra vocês Que realmente Não vale a pena Tem um boneco de neve Aqui Todo mal Feito Meu Deus Aqui um monte de coisa Que não faz nem sentido Eu vou pular nessa água E é nóis Eu vou cair do mapa Quer ver? Não é gelo Isso aqui é gelo puro Ó Gelo 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 puro Tá Mas vamos parar de enrolação Obviamente Porque eu não tô nem aí E eu só quero ir pro próximo Beleza? Próximo Próximo Beleza Bora pro próximo Bloxburg 2.0 Bloxburg 2.0 Free Como eu falei É sempre os nomes genéricos Tipo Bloxburg 2.0 Free Bloxburg Free A criatividade desse povo A criatividade desse povo aí É zero Ele só quer obviamente Colocar Bloxburg no nome Pra pegar em alta De novo né Parece que o Bloxburg Ele sofreu uma atualização Porque tipo As casas tá diferente O espalto é diferente Tá bem tipo Olha essa calçada aqui gente Olha a calçada A calçada é moderna O Bloxburg atualizou E eu não tô sabendo Porque olha isso Nunca Isso aqui não tem nem No jogo original Nossa Isso é louco Isso aqui é a versão melhorada O Bloxburg 2.0 Tem tanta coisa aqui boa Que dá até pra ter que lançar Um super player Pra entender isso aqui Isso aqui vai render Muito dinheiro pro Roblox Esse jogo aqui Com certeza vai render Muita grana pro Roblox O Roblox vai ficar Trilionário com esse jogo aqui Olha que incrível Não Olha que incrível É o Bloxburg 2.0 Gente Isso aqui é o Bloxburg novo É o novo É o novinho né O McDonald's tá no jogo A parceria Bloxburg E McDonald's Está mais firme que nunca E os móveis estão voando Ele não conseguiu Colocar no chão Ele preferiu deixar voando Aqui não conseguiu Entrar na casa Pra vocês deixarem bem claro Tem uma placa de stop Que tá afundada Tipo é a placa pra anão É a placa pra anão Nada contra os anão Mas a placa é pra anão Fica aqui do meu lado Tá vendo É as coisas da vida Tem a Domino's também A parceria Bloxburg E Domino's Tá mais forte que nunca Esse jogo aqui É uma maravilha Já teve a parceria Domino's e Bloxburg McDonald's e Bloxburg Eu quero só ver O que eles vão aprontar Aqui mais ainda Tô afundando Tipo a calçada Ela é mais alta Do que o chão Porque Obviamente a calçada Tem que ter uma elevação maior Porque assim Evita que algum Carro bata Numa casa Essa aqui é uma proteção Obviamente Se o carro escapar da pista Ele cai no buraco Aqui e não bate na casa Obviamente não poderia faltar Os free models De casas Olha isso aqui Que bonito Olha isso aqui Parece que foi muito real Olha isso aqui E o chão de novo afundando Tipo aqui Aqui é como se fosse um riso Aqui era pra ser água Porque daí Tinha que atravessar aqui Não sei porque tem esse buraco Acho que era pra colocar água E fazer Nossa A árvore voando aqui Meu Deus do céu Cortador de grama voando A árvore voando Faltar um pedaço do muro Aqui meu Deus Caraca Alguém consegue roubar Muito fácil essa casa Entra aqui Vem passando por aqui Pelo rio imaginário Entra por aqui Não tem tranca na porta Só passa por aqui E leva tudo O problema é que não tem como levar nada Porque nada funciona aqui Olha esse micro-ondas Olha esse micro-ondas Meus amigos do céu Eu só vou Sei lá o que eu falo mais Sei lá Então vai ficar por isso mesmo Eu vou ficar nesse sofá aqui Que não dá pra sentar Parece que é feito de madeira Então vamos lá gente Eu vou terminar o vídeo em pé Então muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo aqui Até o final E lembrando Não faça cópias aqui Não tente roubar Robux dos outros Fazendo o que o pessoal Fez nesse vídeo aqui Se você assistiu esse vídeo Até o final Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito É nóis Vamos que vamos Valeu Falou E fui Até mais E tchau E tchau 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 Tchau.